A questão ambiental hoje é de primordial importância. Aquela tão sonhada casa de praia, tão sonhada casa de campo, aqueles empreendimentos na beira da represa. Nós temos que prestar muita atenção antes de adquirir um imóvel nessas condições. Por quê? Porque existe um emaranhado de legislação ambiental justamente para proteger, evidentemente, a natureza, os mananciais, enfim. Existem leis federais, estaduais e municipais. Todas elas concorrendo entre si, por quê? Quanto mais proteção, melhor. Quando se vai adquirir um lote em determinado loteamento no interior, na praia ou na beira da represa, não basta só verificar se esse loteamento foi aprovado pela prefeitura, se ele foi aprovado pelo Estado, dependendo do local, se ele foi aprovado pelo governo federal, ou se ele está quítico ou matrícula, se o seu projeto está aprovado. É preciso saber se ele obteve licença dos órgãos ambientais competentes, municipal, estadual e federal, para saber se ele pode desmatar. Imagina que você compre um lote na beira da represa e está coberto por mata. Aí, um belo dia, você vai lá para desmatar, para construir sua construção, vem um fiscal do Estado, do município, um fiscal federal e te luta. E pode até lhe prender, porque ali você não pode desmatar. Ah, mas o loteamento está regular. Perfeito, o loteamento está regular. Mas a situação ambiental, muitas vezes, não. Há lugares que não se pode desmatar. Há lugares, por exemplo, a pessoa compra uma ilha. E isso é um fato que já ocorreu. A pessoa compra uma ilha e começa a plantar plantas exóticas na ilha, ou seja, plantas de outros países naquela ilha. Ele pode ser multado. Ele está incorrendo em uma infração ambiental, porque ele tem que preservar naquele local a mata nativa, e não a mata exótica. Então, quando se adquire um imóvel, uma casa de campo, uma casa de praia, a pera de uma represa, principalmente com a falta de água que nós vemos sofrendo ultimamente, é preciso analisar nos órgãos federais, municipais e federais, se é possível desmatar, se é possível construir naquela faixa entre a represa e a sua casa. Se é aquele tipo de mata, se você comprou uma casa no campo, qual é o grau que essa casa está localizada em relação, talvez, a uma montanha, um morro que você vai construir? Porque existem diversos tipos de proteção ambiental. Existe a área de preservação ambiental, a área de preservação permanente, a área de relevante interesse ecológico. Existem diferentes tipos de proteção conforme a mata. O cerrado, por exemplo, é protegido. A mata atlântica é protegida. Conforme o tipo de mata e a localização do imóvel. Portanto, ao se adquirir o imóvel, onde existe ali uma questão, casa de campo, casa de praia, beira de represa, tome muito cuidado. Consulte os órgãos ambientais para saber se ali é possível construir. Para saber se ali é possível desmatar. Se você não está adquirindo um imóvel que, na verdade, está inserido dentro de uma área de proteção ambiental, onde não se pode mexer na mata ali existente. Isso é muito importante para que você, ao adquirir o imóvel nessas condições, possa fazer com segurança, sabendo o que está comprando, sabendo o que está fazendo, para que futuramente você não tenha, talvez, a infeliz surpresa de que naquele imóvel você não pode fazer absolutamente nada, a não ser preservar a mata ali existente. Música 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 Obrigado.